Bem vindos ao canal da Wells Garage, depois de um tempinho sem gravar, tudo bom pessoal? Wellington, a gente vai retornar aqui então, apresentar para vocês aqui hoje o Vectra GLS 1998 2.2 Branco Mahler, vamos fazer uma externa aqui primeiro, o carro tem bastante parte da pintura original de fábrica ainda, todos os vidros originais, rodas, os pneus são Continental 0, o estepe ainda é original Turanza, todos os vidros, lanterna, farol, pisca, tudo original, com bastante parte da pintura original de fábrica, interna, em excelente estado, alinhamento do carro perfeito, ele tem bem pouquinho detalhe agora na pintura, pouca coisa mesmo alguns, bem pequenos detalhes, é até difícil aqui de, vamos ver se a gente consegue focar, detalhezinho, aqui, depois aqui também tem um outro arranhãozinho, que até eu acho que com o polimento sai, e depois lá no retrovisor do lado de lá, eu vou mostrar para vocês também um pequeno detalhe, esse retrovisor está perfeito, tudo certinho, aqui na frente a dianteira, capô, para-lama aqui, os dois para-choques foram pintados, eu acho que a porta do lado de também tem repintura, o resto, se não me engano, é original, tá, tem os adesivos aqui ainda, apesar de mais queimadinhos, são os adesivos originais ainda do carro, farol, valeu, ou valeu, né, ou valeu, como preferirem, mecânica do carro 100% revisada, tá, foi gasto bastante dinheiro em cima da mecânica para o carro ficar perfeito, e o interior do carro já era impecável, ganhou apenas uma higienização, tá, o acabamento, década de 90 não existe, né, esse, esse veludo é um negócio espetacular, o painel do carro não tem nenhum tipo de risco, nem nada, o volante é que está um pouquinho mais desgastado, falta aqui na interna, esse acabamento aqui, de resto, não falta nada, tudo no seu devido lugar, como tem que ser, tudo perfeito, esses carros, eram, ainda não tinha, esse não tinha computador de bordo, o ar condicionado aqui, ligava no botão aqui, não é digital nem nada, ele tá com som Pioneer, tem ali, porta lousas ali, tem um pequeno ranhão, no, na parte de baixo do, na tampa do porta luvas ali, aqui, no vectra, se não me engano, não vinha nada, né, isso é um, era um acessório, aqui vinha aberto, né, mas tudo, tudo, tudo perfeito, a alavanca de marca aqui foi trocada, a bolinha aqui foi trocada, mas de resto, e o volante, como eu falei, que ele tá um pouquinho mais desgastado, o carro tem 186 mil quilômetros, mas a mecânica do carro é perfeita, foi totalmente revisado, foi feito o que precisava fazer para rodar tranquilamente aí por mais um tempo, o brasileiro tem uma mania de achar que carro com alta quilometragem não presta, mas aí você pega um carro com 180 mil quilômetros, com essa qualidade, né, não tem, não foi refeito o banco, o banco é original do carro, não foi refeito o carpete, não foi refeito a forração de teto, não é um carro restaurado, é um carro original, ele tem a quilometragem mais alta, porque muito provavelmente era um carro de estrada, então a quilometragem, deixa eu só pegar a chave aqui, a quilometragem acaba sendo um pouco mais alta, né, em função de andar na estrada, antena elétrica funcionando, depois eu vou tentar gravar para vocês ali, lanterna já falei, todas as logos aqui originais, chave original, chave reserva original também, etiqueta lá, etiqueta aqui, branco Mahler, ali onde vai o macaco, chave de roda, depois nas fotos vocês podem acessar, o carpete aqui do porta-malas é perfeito, aqui é um pouquinho chato para tirar esse coisa aqui, mas a gente consegue, a qualidade do carro, a parte aqui de dentro do porta-malas, perfeito, ali o Turanza Bridgestone, não o Turanza, é, mas acho que ele é, não, esse não é o Turanza não, esse é um Bridgestone B250, mas é o original do carro ainda, está em perfeito estado, já rodou, mas está bom ainda, então a gente vê todos os lacres do carro, KPO, tudo perfeito, tudo no lugar, não tem batida de frente, não tem batida de traseira, o carro é, realmente muito íntegro, para fechar o porta-malas, ó, é só encostar, o barulho é, por causa da placa aqui que está solta, tá, o carro por baixo, também é todo novinho, lá de cá, aqui, a parte de abastecimento, adesivo ali ainda do original, todos os vidros, eu falei, né, todos os vidros originais, o frizinho aqui original, aqui, o outro detalhezinho que ele tem, está quebradinho aqui, essa ponta da capa do alto-falante, e esse tecido aqui está um pouco solto, tá, esses são os defeitos do interior do carro, basicamente, zero, aqui funcionando perfeitamente, tem a abertura para o porta-malas lá, ali, fecha e abre, ok, aqui, está mais desgastadinho, eu não considero nem como defeito, que pela idade do carro, né, é normal, até se fizer uma limpeza aqui, vai melhorar bastante, tem produto hoje que deixa bem limpinho, todas as etiquetas no lugar, caixa de ar, tudo, tudo, tudo perfeito, né, carpete do lado de cá também, o banco aqui, aqui desse lado tem o acabamento, que está faltando do lado de lá, vamos abrir a parte de anterior, ah, eu esqueci de mostrar o detalhe que eu falei que tinha no retrovisor, aqui ó, tem esse quebradinho aqui no retrovisor, e o espelho tem ali um trincado, vamos abrir o motor, para-brisas lá, GM também, difícil de foco, né, eita, mas está lá, GM, aqui aqui dentro, tudo original, as etiquetas, apesar de desgastadas, são as originais, estão aqui no lugar, tá, lacrado de frente também, ó, líquido do arrefecimento em dia, etiqueta destrutivo lá, aqui por dentro do capô, eu não lembro se esse GLS já vinha com a forração aqui, esse está sem, mas eu não lembro, sendo bem sincero, não lembro se esse modelo já tinha, é, tudo, tudo que é do carro está aqui, parte de chicote, né, tudo, 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 tudo perfeito, coletor em ferrugem, normal, né, isso é comum, parte da injeção do carro ali, tudo, 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 tudo perfeito, tá, vamos dar a partida no carro, apesar da alta quilometragem ali, né, que o povo reclama muito, mas o carro é muito bom de andar, o carro é zero pra andar, ligou, tá na marcha lenta, perfeitinho, antena, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, antena subindo, vamos desligar, cadê o botão de desligar, descendo a antena, tá lá, funcionando perfeitamente, ar-condicionado, funcionando perfeitamente, tá gelando, mal ligamos aqui, já tá funcionando certinho, painel, tudo ok, desligar o ar, rotação do carro muda, parte do motor aqui, só aquela batidinha de tucho normal do Chevrolet, né, mas bem pouquinho, não tem fumaça na hora que você acelera, ele, se ele fica muito tempo parado, na hora que você liga, depois ele dá um tuchinho de fumaça, não tem fumaça nenhuma, tá, se ele fica muito tempo parado, na hora que você liga, acaba dando uma fumacinha ali, coisa que é comum, já num carro com alta quilometragem, mas tá com óleo perfeitamente em dia, tá com militec inclusive também, caixa revisada, os engates muito bons, então, o carro é muito novo, apesar de ser um carro 98 e ter 180 mil quilômetros, tá aí, Vectra GLS 1998, branco Mahler, 2.28 válvulas, e como a gente vem fazendo alguns capítulos, já no capítulo anterior eu acabei esquecendo, a gente fala que aqui é o brinquedo de gente grande, né, e a gente tem o brinquedo de grança na coleção aqui também, Maisto, Fusca de controle remoto, escala 1x10, até farol alto e baixo ele tem, muito legal, muito bom de brincar, aqui os manuais do carro, a chave reserva dele, 0 ali, foi tirado em Blumenau, na Santa Clara, é isso aí pessoal, um grande abraço a todos, e até a próxima.